Aê seus roia! Eu, Jorge Volpão, aqui na Jamur Bikes. Pedalaram muito por aí, esse final de semana? Aqui choveu pra caramba, em Curitiba, velho. Mas eu tô aqui pra mostrar que chegou uma carambada de material Shimano aqui, ó. Corrente Shimano Tiagra de 10, ó. 149 reais. Chegou! Chegou também Deore XT, pra você que pedala mountain bike com Deore XT, 20, 30 velocidades, o que há de melhor no mercado. Pedal Clip, chegou também Shimano. Shimano de verdade, tá Shimano com S, Shimano não é com C. É Shimano que não é Xing Ling, aqui não é Paraguai, aqui é importador legalizado, é tudo com nota, É tudo certinho, entrega garantida. Ó, rotor Centerlock XT, também R$ 299,00, tal. Você pode fazer em até 10 vezes sem juros. Chegou também o rotor aí, também XT, só que 6 furos, também tem 6 furos. Tem pra todo mundo aqui. Ó, tudo na caixa, tudo original, tudo bem embaladinho. A galera aqui tem o maior capricho, o maior cuidado. Ó, tô mostrando pra você, abrindo aqui uma caixa de um Rapid Fire Alívio, aquele modelinho novo. Bonito toda a vida, ó, mas vem na caixa, vem original. É quente aqui o negócio, rapaz, aqui não tem falcatrua, não tem nada de Paraguai aqui. Importadores legalizados Shimano, que agora na verdade tá sendo atendido pela Blue Cycle do Brasil, né? Ó, Rapid Fire Shimano SLX de 10 também, você pode usar com 20 ou com 30 velocidades, tá? E agora, pô, peguei uma caixa grande aqui, que é a caixa da P de vela. Vamos tirar essa P de vela, vamos estourar essa caixa. Olha que P de vela bonita aqui, rapaz, olha aqui, ó. Shimano Alívio, aquele também modelo novo. Tá bonito, parece um Deórbido, uns anos atrás. Agora você tem toda essa tecnologia, ó, Holotec, o Oco, mais levezinho, pra você colocar na sua bike 29, hein, que uma relação reduzida ficou bonito esse P de vela, que você vai encontrar já no site, ali no www.jamurobikes.com.br. E lá embaixo também na loja física, tá na rua Fernandes de Barros, 1559. Ou seja, chegou bastante coisa de Shimano, nós estamos abastecidos, nós temos um preço bacana e eu tenho certeza que você vai ter uma super experiência em comprar conosco, tá bom? Valeu, tchau, até!